Você, designer iniciante, olha pro teu projeto assim, depois que você acaba de fazer e sente que falta algo, chega até a passar pela sua cabeça aquela frase horripilante que a gente escuta de cliente, que é Falta um tchan. Você vai lá, pega o teu trabalho, olha o trabalho de um outro designer e fica Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado que o meu trabalho não fica com uma cara de profissional? Pode ficar bem tranquilinho que, mais uma vez, é claro, eu vou te ajudar com esse problema. Nice! Nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer pra aumentar a qualidade das suas artes. Olha aí como é que eu sou gente finíssima e você nem deixou o like nesse vídeo ainda. Então já deixa o like aí, aproveita também e se inscreve aqui no canal e me acompanha lá no Instagram que tem conteúdo novo diariamente. Bora lá, usar a escolhose? A fórmula secreta pra você conseguir criar projetos com boa qualidade está nessa soma aqui, ó. Referência mais conceito mais habilidade com software mais prática igual a um projeto de boa qualidade. Pronto, é isso. É basicamente isso. Resolviu o seu problema. Referência. Tudo nessa vida é um somatório do que a gente conhece. A gente nasce completamente burro e sem noção e aí ao longo da vida a gente vai conhecendo coisa, vendo coisa, olhando alguém fazendo alguma coisa, escutando, somando tudo isso e criando a nossa percepção de vida. A partir disso a gente molda o nosso caráter, o nosso estilo, tudo isso, a nossa personalidade. É muito difícil você criar algo completamente do zero. Geralmente você se inspira em alguma coisa e a partir dali você cria. E é exatamente assim que funciona o processo de produção dos projetos de design gráfico. Basicamente ninguém tira nada do zero da cabeça, assim. Isso não acontece. As pessoas se inspiram e pegam referências em outros assuntos, em outros trabalhos, em coisas externas e criam o delas. Mas preste atenção, seu safado. Eu não tô falando de plágio não, tá? Eu tô falando sobre você copiar o trabalho de uma pessoa. Estou falando você utilizar aquilo como referência. E isso acontece com todas as áreas, tá? Não é algo só do design gráfico, onde os trabalhadores, quem é designer, precisa ter referência em outras coisas pra trabalhar. Uma empresa, quando ela vai começar do zero, ela precisa de um modelo de gestão, do modelo de trabalho, de um funcionamento. E ela se inspira em empresas que já existem. Ela não tira da cabeça. Pra todas as áreas da vida, tudo que a gente vai fazer, a gente se inspira em algo que já existe. No design gráfico é a mesma coisa. Então quanto maior a quantidade de referências que você tiver, maior vai ser o seu leque na hora da criação. Beleza, você entendeu isso, mas onde você pega essas referências? O que são essas referências? E essa é a parte boa. Elas estão por todas as partes. Você pode pegar referência diretamente em outro projeto de design gráfico ou não. Você pode pegar referência em outras áreas também. É muito comum a gente ver designer pegando referência em filme, em pôster de cartaz de cinema, em livros, em fotografia. Isso é muito comum. Essas coisas, elas meio que se entrelaçam em algum momento. Então, tudo que passa por você ao longo do seu dia a dia pode ser uma referência, dependendo da forma como você vai encarar aquilo. Então anota isso daí que é importante. Quanto menos você tentar inventar a roda e mais pegar referências e se inspirar em coisas que já existem, melhor vai ser o seu processo criativo. Te falo que isso é extremamente importante porque já teve alguns designers iniciantes que chegaram lá no meu Instagram, me mandaram um projeto deles, um trabalho e falaram Isso aqui tá bom? E a primeira pergunta que eu faço quando eu bato o olho é Você pegou uma referência? E eu pergunto isso já sabendo a resposta de que não. E por que eu tenho certeza que não tem nenhuma referência? Porque aquilo ali é muito algo tirado da cabeça dele. Não é parecido com nada que eu já vi, não é parecido com nada que exista e que funcione, o que é um problema. Porque nitidamente é algo extremamente amador. E esse é um problema que teria sido resolvido se a pessoa tivesse tido uma referência. Então tenha boas referências. Designers, isso daí vai te levar muito longe. Conceito. Quando você estuda design gráfico, você aprende que tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um porquê, um motivo, um conceito. Você não pode simplesmente sair criando coisas porque você achou legal. Ah, eu quero fazer essa louca desse jeito aqui pra essa empresa. Por quê? Porque eu achei bonito. Isso não tem conceito, isso não tem sentido. Mas isso aí não me parece ser algo tão óbvio pra alguém que tá começando, porque é outro problema muito comum. Eu também vejo muita gente criando e embasando os seus projetos em cima de tendência, em cima de algum estilo que o próprio designer goste, que não necessariamente casa com a necessidade daquele projeto. Ah, eu curto muito minimalismo, então vou fazer esse projeto aqui minimalista porque eu gosto. Mas não necessariamente é o que aquela empresa precisa. Você entende o quão problemático isso é? Se você pega uma empresa que ela quer falar com um público jovem, é uma empresa que quer passar uma imagem vibrante, alegre, pra cima, e você faz uma coisa minimalista porque você acha bonito. Aquela empresa não pede por isso. Você faz isso. O seu projeto não tem sentido. Não vai ficar bom. Ele não tem conceito. A falta de conceito em projetos faz com que a sua arte fique pobre, que ela pareça que não é algo profissional, porque de fato ela não é falta algo. O conceito, ele tá ali, ele serve ali pra levar informação pro seu projeto. E quando você consegue isso, já é meio caminho andado da sua arte. Porque ela soluciona um problema, ela tem um sentido, ela tem um significado. Mais uma vez, enquanto você criar projetos com fontes, vozes da tua cabeça, teu trabalho vai ficar feio. Então aprenda a embasar os seus trabalhos desde uma identidade visual inteira até um post de social media ou um ícone pra um site. Tudo precisa ter um sentido do porquê você fez daquela forma. Se você não sabe explicar o porquê você fez isso daquela forma, aquilo não tem embasamento nenhum. Logo, se torna algo amador, logo fica feio pra caramba. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre criação de logo, criação de identidade visual, onde eu falo sobre esse meu processo criativo e da onde surgem esses conceitos, tá? Se você quiser ter esse contato pra saber como é que é, eu vou deixar todo mundo linkado aí na descrição. Saber o software não é tudo o que você precisa pra poder criar um bom projeto, mas é quase tudo. Já te aconteceu de você, por exemplo, imaginar uma logo muito braba na tua cabeça ou rascunhar no papel. E na hora de tacar dentro do software, você não consegue fazer. Aí você precisa abrir mão daquela ideia, você fica fazendo umas gambiarrinhas lá dentro. Enfim, você não consegue executar. Isso é um problema com a sua ferramenta de trabalho. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Dominar o software que você utiliza pra trabalhar é a sua obrigação, faz parte do seu trabalho. Imagina se você vai contratar um pintor, ele chega e sabe tudo sobre tinta. Ele sabe qual é a melhor tinta pra cada ambiente, qual que tem a melhor cobertura, a maior durabilidade. O cara sabe tudo sobre tinta. E aí você fala, putz, legal pra caramba, eu vou contratar esse cara. Aí ele chega pra você e fala, beleza, eu sei tudo isso. Eu só não uso muito bem rolo de pintar e pincel. Como é que você vai contratar um maluco que não domina as ferramentas básicas pra fazer o trabalho dele? Você entende que toda a teoria não vai servir se você não dominar a ferramenta? Então, provavelmente, se você tem uns trabalhos muito capenguinhas que você acha que não tá ficando legal, te falta domínio do software. Se você não se sente confiante na hora de utilizar o software, ou se constantemente você tem que abandonar as suas ideias porque você não sabe executar, você tem que pegar pra estudar a ferramenta. E aí, nesse caso, não tem muito que você possa fazer a não ser estudar, né? Então procura tutorial no YouTube ou procura algum curso voltado só pra isso. É o que mais tem. Prática. Você nunca vai conseguir fazer absolutamente nada bonito se você só parar pra fazer quando você tem um projeto de fato pra entregar. E eu não tô nem falando no dia da entrega que você vai sair correndo fazendo tudo, não, tá? Eu tô falando durante a execução do projeto. Você precisa estudar e praticar todos os dias pra você conseguir chegar num resultado legal na hora que, de fato, existir um projeto. Se você for deixar pra entender o conceito, entender todo o embasamento pra um projeto quando você precisa fazer um, vai sair uma porcaria. Se você for deixar pra entender a ferramenta e aprender assuntos mais complexos lá dentro quando você tiver um projeto em andamento, vai sair uma porcaria. Se você for deixar pra buscar referências só no dia que você estiver rascunhando a sua arte, você vai ter um bloqueio criativo e tudo que você fizer vai sair uma porcaria. E isso tudo vai acontecer porque você não tem prática com o seu trabalho. A prática, ela não serve só pra você entender os assuntos. Ela serve pra deixar aquilo tudo gravado na sua mente. Serve pra quando você tiver que realmente fazer tudo aquilo de uma forma séria, profissional, pra algum cliente, você ter aquilo de forma natural. Sabe quando você joga jogos de FPS e aí você treina fora da partida pra poder desenvolver uma memória muscular? Você treina posicionamento, mira, tudo isso, reflexo, pra você desenvolver essa memória muscular? Exatamente isso com design gráfico. Então você precisa separar horas do seu dia dentro da sua rotina pra poder estudar sobre design gráfico. Olhar pra ferramenta de trabalho, que seja, sei lá, o Photoshop, falar, como que eu posso extrair mais disso daqui? Abrir um vídeo e aprender, pegar uma referência e aprender. Pegar uma arte de alguém que você admira muito e que você quer um dia chegar lá, que você fala, putz, eu quero produzir desse jeito. Olha pra aquela arte e fala, como que esse cara criou isso daqui? O que ele fez aqui dentro que eu não sei fazer? O que eu vejo muito na galera é a preguiça, pô. Preguiça de pensar, sentar a bunda, pensar e raciocinar. Quer assistir uns 30 vídeos seguidos de design gráfico, quer um aprendizado passivo e acha que quando eu pegar pra fazer o meu projeto vai dar super certo. Afinal, eu botei um bando de conhecimento na minha cabeça, não é assim que funciona. Enquanto você não sentar a sua bundinha na cadeira e tentar descobrir como que as coisas são feitas, destrinchar as artes e ver como elas são realizadas, você não vai conseguir fazer nada que preste. Pô, um músico que quer tentar tirar uma música de ouvido, ele vai escutar 600 milhões de vezes a mesma música e tentar encontrar a nota dentro do instrumento que ele tá utilizando. Ele vai tentar descobrir o campo harmônico, ele vai tentar descobrir tudo daquela música, escutando aquilo 600 milhões de vezes e aplicando no instrumento dele. É exatamente isso que você tem que fazer com o design gráfico. Você vai olhar artes, você vai pegar referências, você vai olhar pra aquilo e vai falar, putz, como que eu posso fazer isso daqui também? Tenta fazer sem olhar nenhum tutorial. Olha pra arte e fala, pô, o cara usou aqui um pincel diferente, o cara utilizou um gradiente, textura, utilizou uma imagem de tal banco de imagens. Tenta descobrir, tenta abrir o seu software e tenta refazer aquilo. Tenta olhar pra aquilo e falar, o que aqui dentro eu não sei fazer, eu não sei fazer esse efeito tenta fazer, tenta descobrir como faz, explora a ferramenta. Enquanto você tiver preguiça e querer que as coisas entrem na sua cabeça via bluetooth, você não vai conseguir fazer nada bonito. Eu costumo falar que existe uma diferença absurda entre você olhar pra uma coisa e observar uma coisa. Quando você é designer, você não pode sair por aí olhando, você tem que observar. Você vai sair na rua, você vai ver uma embalagem, você vai observar como ela foi feita. Você vai pensar, eu conseguiria fazer isso? Não, por que eu não consigo? E tenta. Quais conhecimentos me faltam pra poder conseguir realizar esse trabalho aqui que outro designer conseguiu fazer? Vai atrás disso e tenta fazer, mano. Isso vai acelerar muito o seu processo evolutivo e vai fazer com que você comece a criar artes muito mais bonitas porque você vai ter prática com aquilo. Eu espero muito ter conseguido te ajudar de alguma forma com esse vídeo. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. e deixar o seu like.